Suíça, autocomissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, está a acompanhar a descoberta de uma vala comum, perto da fronteira entre Líbia e Tunísia. Sudão, primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, chegou em Porto, Sudão, para negociações sobre a guerra de 15 meses no Sudão. Haiti, chefe da Polícia Nacional, prometeu lançar operações anti-gangues no país. Zimbábue, desnutrição aumentou 20% em Muzi, desde estado de desastre declarado em maio. República Democrática do Congo, a situação de insegurança preocupa a ONU. O país acusou Ruanda de apoiar o grupo remelde M23, liderado pelos Tutsis, que conquistou Áreas do Leste numa ofensiva contínua lançada em 2021.